Olá, eu sou o Rogério Poo, sou ilustrador, diretor de arte e designer gráfico. Trabalhei para os mais diversos clientes, como MTV, McDonald's e Red Bull. Também tenho obras autorais e pinto murais pelo mundo afora. Aos 18 anos, eu conheci a ilustração digital e foi paixão à primeira vista. Ela possibilita combinar formas e estilos e, até hoje, é minha ferramenta favorita. Trabalho muito com imagens do senso comum, mas busco fazer isso da forma mais imusitada possível para dar narrativa aos meus desenhos. Nesse curso da Domestika, você vai aprender a fazer um retrato ilustrado usando apenas ferramentas digitais a partir de uma fotografia de referência. Com o projeto final, você vai realizar um retrato autoral de uma personalidade ou de quem você quiser. Nesse curso, você vai começar por aprender um pouco sobre a minha trajetória pessoal e profissional. Numa primeira fase, vamos começar por buscar uma imagem de referência para depois vetorizar. Para o meu projeto final, utilizarei uma fotografia do Chico Duarte com a autoria de Dardy and Dornelis. Em seguida, vamos configurar o Realtor e criar os nossos pincéis. Faremos depois um exercício de tom sobre tom, utilizando um personagem da cultura pop, o Odin Hopper de Stranger Things. Numa fase seguinte, avançaremos com a base do nosso retrato, vetorizando a fotografia para o projeto final. Em seguida, aplicaremos volumes, utilizando luzes e sombras. Seguem-se as rachuras e passagens de cores, que vão nos permitir dar o nosso toque pessoal para a ilustração. Na última fase, começaremos por exportar o nosso arquivo para Photoshop. Já no programa, vamos fazer as passagens de cores e enriquecer as rachuras e contrastes, corrigindo assim as pequenas imperfeições. Em seguida, vamos dar um up na parte que eu considero essencial para o sucesso de um projeto, que são as cores. Por fim, vamos colher os nossos frutos e publicar o nosso projeto final nas redes sociais. Ao finalizar esse curso, você vai conhecer as mais diversas possibilidades digitais para a criação de um retrato interessante até o último detalhe. Para me acompanhar, você vai precisar de conhecimentos básicos de Photoshop e Illustrator e um computador com os programas instalados. Descubra as infinitas possibilidades do desenho digital e aprenda a fazer retratos com personalidade.